Eu queria lembrar a vocês que em 2009, os países presentes na COP15 e Copenhague comprometeram-se a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram-se dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. É triste, mas esse compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Por isso, nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP27. Precisamos, com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do crime. Obrigado.